Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área aqui novamente, trazendo mais uma gameplay de Monster Boy dessa vez a gente vai dar continuidade naquele episódio que a gente tinha que abrir aquelas quatro portas na verdade elas, tipo em uma luminária, sei lá, qual é o esquema, vamos ver se tem alguma coisa aqui com porco, não tem esse aqui eu já percebi que é ótimo comprar, óbvio né? Certo, vamos cair Ih! Leão Guerreiro Ih, pelo jeito vai ser fácil E aí 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 O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é isso? Achei que ia ser fácil, mas não é não O que é isso mesmo? Ah, peraí... O que é isso mesmo? 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 É isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é isso? O que é isso? Ah, caramba! Agora tu amou seu safado E aí 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 Eu achei que ia estar fácil E aí 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 Galera só precisava nos achar o jeito de matar Derrotá-lo E aí Legal aí se transforma no leão galera Galerinha E aí E aí Leão Marroto Agora você tem o poder de se tornar um leão feroz Na forma de leão, você pode apertar a tríaca para avançar com o Impeto de Squid Box quebráveis Você também pode fazer um ataque impetuoso para baixo Eita Uau, gostei Leão aqui embaçado Ah, você não vai me comer, senhor leão Sou eu, mano, eu tenho uma nova forma Duvido Zack, não me faça tirar uma surra Jin, você, na verdade, não sei bem como fazer para a liberdade Tá vendo alguma coisa do seu lado que possa ajudar? Tem alguma coisa ali em cima, preciso descobrir como derrubar isso Aham, minha cabeça Essa foi boa, aliás, eu vi um grande estrondo ao oeste daqui, toda a costa dos piratas tremeu Você foi ver lá ver? Não, você sabe como eu sou com piratas, tremendo Vou dar uma olhada, valeu pela dica Beleza Beleza Uau, a gente tem mil e sessenta e nove de mona, hein Leãozinho aqui é legal, hein Tá frela Mato atualizado Uau, a gente tem que vir aqui E aí E aí Não, não, não Não, 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 não Não, não Não, 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 não Poxa, eu tenho um pulo duplo, cara Eu tô esquecendo Beleza, sem estresse Olha aqui, olha aqui, olha Ah, legal Wow O 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 Legal, nosso sangue vai aumentar a sua saúde Save o point O O Que é morte? É Caberinha ali é porque é morte né Fernando Legal Não O 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